Música Atenção batalhão Sim senhor A...VOTING Desculpa gente Sentido Descansar A gente tava na guerra Ela fala pra um lado Fala para o outro Ai eu to muito cansada né senhor O senhor mandou descansar Eu estou descansando as minhas perninhas Eu falei pra descansar a posição Explica né senhor Mas eu aqui sou burra Saudados Aqui Saudados Qual o nosso objetivo É Bom Segundo Eu lembrei É fazer amigos E não inimigos Mais ou menos Mais ou menos É fazer amigos E não bullying Vou perguntar Soldados Qual o nosso tema Fazer amigos Fazer amigos e não bullying Eu quero junto Fazer amigos e não bullying Com mais vigor Fazer amigos e não bullying Com mais força de vontade Fazer amigos e não bullying Muito bem Muito bem Qual o nosso objetivo Resgatar alunos Qual o nosso objetivo Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Eu tenho uma esquecidinha Ser melhor Nosso objetivo Ser melhor Qual o nosso objetivo Ser melhor Mais uma vez Ser melhor Muito bem Muito bem Eu fiz direitinho Não foi senhor Muito bem Tudo bem Posição 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 Eu estou na posição Onde eu estou vindo marrom Aqui Após faltou E aí Ok Pô soldado velho Tudo bem contigo Soldado velho AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA A gente não pode fazer uma brincadeira que não faz estando, amor. Não acontece que o meu filho tem problema de hipertensidade? Eu sou hipertensso, rapaz. Sou de hipertensso, eu morro. Deixa eu ver se tu é hipertensso mesmo. Sai do que, rapaz. O que é isso, meu irmão? Para com isso, para com isso. Olha, isso daí não pode acontecer, não, hein? Eu vou guardar a minha baladinha. Para com isso, para com isso. Vou guardar a minha baladinha. Muito bem, posição, posição. Eu sou na posição. Eu sou quase dessas mocadas aí na frente dos alunos. Muito bem, posição. Muito bem, muito bem. Senhor, eu estava meditando um pouquinho sobre o que o soldado velho falou. Só que o soldado fez uma corda. Que a gente não pode fazer cola, né, gente? Vocês que são estudantes, eu tenho... O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Bullying. 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 Vocês sabem o que significa bullying? Eu vou explicar. Bullying é aquela badadinha que a gente faz café de tarde. Essa gente não deu. Então é chá. É que a gente vai só conversar sinceramente. Não pode ficar melhor e goste do aqui. Que coisa. Olha aqui, saudade, faz atenção, faz atenção, tu para te ficar se metendo que tu deveria era ir no barbeiro com esse teu cabelo de Papai Noel e essa tua barba de Abraão ou de Moisés ou de Noé, tu parece um personagem da Bíblia. Como ousas falar da minha barba e do meu cabelo? Quem é que anda com uma barba desse jeito? Eu, eu não posso andar mais cabeludo? O que é que tem que ajudar com o chapéu velho de pescador? Não fala nada, pai, eu vou reclamar para o comandante, que coisa? Vai reclamar para o comandante, vai reclamar para o comandante, eu estava explicando para eles que pulem a panelinha que eu faço café na minha casa. A gente, a gente tem direito de ser cabeludo, rapaz. A gente não pode... Mas tu é cabeludo, você é demais. Mas tu não faz o que se metendo, não é tudo. Eu vou trazer amanhã um barco de abor e uma pessoa. Não é só fazer essas coisas, não. Isso aí é bem. RADER! Parece um cachorro velho, né? Eu estava falando calmo com vocês, mas vocês não ouvem. Aqui, os senhores aqui. Amigos estudantes, vocês sabem me dizer o que este cidadão fez contra aquele outro cidadão? Bullying, não é verdade? E o que é bullying? O que é bullying, soldado? Sem gracinha! Igual o que o senhor estava falando aqui, que eu ouvi, eu não sou surdo. Você não ouviu falar da panelinha? Olha, senhor, segundo os meus conhecimentos psicológicos, fisiológicos, os meus conhecimentos dentro daquilo que eu estudei, foi pouquinho, mas eu estudei, eu ouvi falar que bullying é quando uma pessoa, ela começa a tirar com a cara da outra, começa a fazer apelidinho, começa a fazer coisas que levam-te em respeito. Pois é, minha queridora? É isso mesmo, né? Que bom que você tem consciência disso? É isso! Continua! Continua! Aí, o que eu aprendi? Que tem certas brincadeiras que, às vezes, afetam até o psicológico da vítima. Chega até a entrar em depressão, sabia disso? E alguns cometem até suicídio quando o negócio é muito grave. É por isso que não se pode ficar desrespeitando as pessoas só para querer dizer, olha, está vendo? Eu vi meus amigos sorrerem, meus amigos começaram a rir. Mas, em compensação, você perde aquele amigo, você perde aquele companheiro e acaba ficando sozinho. Não é, senhor? Eu não estou certa. Muito bem, você falou muito bonito, mas espero que os seus atos sejam de acordo. Entendeu? Tá bom, senhor? Sim, senhor! Muito bem, eu quero vocês correndo aqui, correndo. Vai ser escorrendo? Isso. Vocês estão fazendo muita briga, muita confusão. Vou correr. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Senhor, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido! Ei, senhor, eu já perdi cinco quilos. Cinquenta pão de chinelos! Cinquenta pão de chinelo! Ok, bora! Bora, o soldado velho! A gente não pode fazer brulho, né? O senhor não está fazendo por quê? Não é legal, mas tem soldado velho, é mole ali. O senhor não está fazendo por quê? Porque o senhor falou, cinquenta pão de chinelo. Tem chinelo aqui, não. Tem uma pontufinha, então eu não vou... Vai de pontufa! Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. A minha barra! O senhor falou, cinquenta pão de chinelo, cinquenta pão de chinelo. Cinquenta pão de chinelo. Apoio, eu falei, apoio, apoio! Isso não é apoio! Eu não quero fazer bullying Mas que tu é burro, tu é Eu posso fazer bullying com o colega Gente, eu aprendi Que a gente tem que ajudar o nosso próximo É verdade ou não é? Eu posso ajudar meu colega? Pode Eu vou te ajudar A chegar mais rápido que não chama Sai daí, sai daí Sai daí No três, hein Um, dois, três Muito bem Posição, posição Acabou a educação física Ei, soldado velho A gente está na hora da merenda Tu sabe aquela brincadeira que existe no São João Olha chuva Não tem isso aí Olha barata É verdade Você pensa que você vai me enganar de novo? Você não pega o susto não Não Eu não peguei o susto porque eu já peguei Eu não caio mais nessas coisas Brincadeira Brincadeira de bagulho Eu vou brincar com o coleguinha Eu vou brincar com o meu comando O senhor tem uma missão agora Aqui o senhor tem uma missão Aqui Atenção Estou falando do senhor O senhor tem uma missão O senhor vai ajudar os gari A organizar o lixo Ali na esquina A organizar Fazer uma conscientização Com a comunidade Sobre a questão do lixo Sobre a questão do lixo Por que o senhor não manda o soldado sem? O senhor já viu a minha idade Para a idade dele? O senhor vai organizar ali a coleta do lixo Mas o senhor deveria repensar melhor Por que esse senhor fazer? Eu tenho mais cabelos brancos Não tinha mais um soldado ali? Não Soldado sem? Sem merenda Cadê o soldado sem? Sem comandade Soldado sem? Sem quartel Cadê o soldado sem? Sem, São João Soldado sem? Sem foi Cadê o soldado sem? Sem tempo O quê? Apresento, apresento O senhor foi meu colega aqui que falou, olha Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá O que foi que o soldado sem disse? Sem Deus Sem Deus, não é verdade? Soldado Deus Ele é o sentido da nossa existência Sem Deus Nós não estaremos vivos Não estaremos com fôlego de vida O senhor entendeu? Eu entendi, senhor Deus ele é tudo Em nossas vidas Sem Deus nós não somos nada Pronto Agora vá atrás do soldado velho Vou lá De uma missão pra ele Ei, soldado velho Soldado velho Comandade Está te chamando Amiga Assume aqui pra mim Ai, soldado sem Eu escureguei no mato Quando eu vi essa arma rolando ali Muita vida Eu não sei o que acontece com o comandade Que ele fica mandando eu Eu já falei Quando a gente começa a ficar velho A gente não usa por velho aqui é tu E velho também tem força Tem energia Senhor, está aqui a encomenda Devagar Devagar Me larga Me larga Tá aí, senhor Me larga Me larga Me larga É assim que nós devemos tratar os nossos colegas de escola? Sim Então comigo Apontem o dedo pra cima Redirecionem para esse cidadão E digam comigo Marra Vou fazer de novo Marra Marra Que feio Marra Marra Que feio Marra Marra Que feio Ok, obrigado Atenção É feio o que eu fiz, né, senhor? Ei, ei, soldado velho Perdoa, viu, soldado velho A gente não pode gostar mal E te respeitar E te ouvir você Os velhos Eu conheço pra tudo Que aconteceu um acidente comigo Eu acabei de ser pisoteado Aqui, ó Esse cidadão aqui Ele me bateu Tu vai apoiar agora Olha o fequinho Os meus seguidores Os meus seguidores Preciso saber o que está acontecendo comigo Quantos seguidores você tem? Eu tenho uns cinco Fecha essa live Vem logo pra cá Ora Depois eu venho com mais informações Tá bom Muito bem, muito bem Vem rebaixar posição aí O que aconteceu aqui, ó Vem cidadão aqui, ó Senhor, se aproxime aqui Os alunos Os alunos Os alunos Vocês ouvir Soldado velho Não pode ouvir, tá? Senhor, chega aqui Olha Na hora do almoço O senhor não sabe O que está acontecendo Lá no quartel Estou falando mal Do meu comandante Meu lindo e querido comandante Que é meu amiguinho Eu não vou dizer Eu só vou ficar em segredo Que é um soldado velho Ele está falando Que o meu comandante Põe ovo na mesa E fica guardando Os franguinhos Lá no armário É por isso que a gente Couve ovo Todo o senhor no quartel O senhor Como ousas falar Tipo comandante Que coisa feia A gente falou Em segredo pra você Não, eu não falei nada A minha boca Ela é livre Pra falar o que eu quiser Ninguém manda na minha boca Tu estava falando mal Do comandante Por isso que eu não acredito Nas pessoas As pessoas não se tem Mais consideração com a gente Porque na minha época As pessoas eram mais sinceras Não, tu faz É uma fofoca E tu não se garante Naquilo que tu fala É por que está fofoqueiro Aí a gente Não, eu sou um revelador Eu não sou fofoqueiro Eu sou que nem Comenta a lixa de jogo Fica comentando O futebol Eu não aceito Eu vou-me embora daqui Eu estou indo embora Eu estou indo Sei lá pra onde Eu vou-me embora E o barco da saudade Que tu gosta Vai pra lá Vai saber que você vai Vai, tu é trago É tua, né Não vai embora A gente te ama Saudado velho Com esse cabelo grande Mas a gente te ama Né, senhor Muito bem Saudado, você falou aqui Algumas coisas sobre bullying Você deu Uma boa Um resumo Do que era bullying Mas você Fala as coisas Mas eu estou fazendo Eu estou fazendo bullying, senhor É que eu estou Eu estou mudando devagar Né, senhor Devagarzinho Eu chego lá Qual foi o nosso tema No começo Que a gente falou aqui A gente falou sobre amigos A gente tem que ter amigos Ser melhor Ah, regatinho O tema que eu falei O tema foi Ser amigos Égua Égua Faça amigos Não faça bullying Tu esquece das coisas Faça amigos Não faça bullying Aí você falou erroneamente Faça amigos Não faça inimigos Que tem muito a ver Que tem muito a ver Por quê? Tem muito a ver Agora eu pergunto a você Se eu posso fazer amigos Se eu posso ajudar uma pessoa Que pode me ajudar também Porque nós Nós precisamos Juntos juntos Se nós vivemos em sociedade Nós precisamos Ajudar o outro É verdade Agora por que eu vou fazer um inimigo A gente não pode fazer um inimigo Imagine você Que eu trato alguém mal Que eu dou um soco em alguém Uma ação Ela tem o que? Uma reação Uma reação Não é verdade? Aí isso é uma violência Sim, uma violência Aí eu tenho que chamar a polícia Aí eu posso me submeter A pessoa ter uma reação Me dar um outro soco Eu apanhar também Aí pra que eu vou criar Uma confusão nessa? Não é verdade? Por que eu não posso Tratar alguém bem Para ser tratado bem? Gentileza Gera o que? Gentileza Isso, muito bem Às vezes um bom dia Às vezes um pedido de desculpa Evita todo um problema Não é verdade? É verdade, senhor Eu estou vivendo e aprendendo Agora você criou um problema Aqui comigo Qual foi o problema Que você criou? O soldado velho foi embora Isso, o soldado velho Foi embora Aí o que nós devemos fazer Quando nós erramos? A gente tem que ir atrás da pessoa Ou a conversar e pedir perdão Isso, pedir desculpas Que não é uma coisa muito simples Não é verdade? Tem que ter coragem, né, senhor? Existem pessoas até mais velhas Que fazem todo o rodeio Mas não pedem desculpas É verdade E nós devemos Assim como nós tivemos A atitude de errar Nós temos que ter a atitude também De pedir desculpas De consertar o erro, né, senhor? O senhor vai comigo Atrás, o soldado Então eu declaro aberto A operação Eu sei onde ele está A operação Pai lhe dá saudade Vai, pai, pai Pai lhe dá saudade Eita que eu tô doidão Eu tô doido mesmo Eu tô pirando o cabeção Eu não quero mais saber de mais nada Eu vou ficar aqui na minha dança mesmo Eu tô nem vendo Venha, meu amor Não me deixe a ser Preciso de você Aqui perto de mim Venha, meu amor Venha, por favor Estou querendo alguém Com você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia solar Fica com você Como o sonho Acordar um do ver E não ter Um dia se passa Mas apaixonado estou Alguma que vem Traga ela Meu amor É a minha joia Para que o meu belo A sua estreia Fica com você Amor Só para cantar A sua estreia E 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 a sua estreia Eu tô com você Mas eu te amo Ei! Eu virei corno, eu! Eu não roubei ninguém, eu jurei! Eu sou só corno! Ei, exaulado velho, eu estou escandalizada contigo! Não sabia que tu dançava tanto, olha que tu sonhou! Não querendo ter muita coisa de mim que você não sabe! Muita coisa que você não sabe! Muito bem, muito bem! Soldado, nós viemos aqui porque o soldado tem algo a dizer, por favor! Soldado velho, meu querido, você está tão bonito hoje com essa barba, com esse cabelinho, esse chapéu charmoso! Eu quero lhe pedir perdão e pedir para você voltar para o nosso quartel! Todos os soldadinhos estão com saudades de você! Você faz parte do museu do quartel, né senhor? Olha, soldado sei, a tua sorte é que eu sou um velhinho muito fácil! Eu sou muito fácil mesmo! Você está perto do quarto, melhor cara! A gente é amigo de Deus! O senhor quer falar o que está ruim? Eu gostaria de fazer um comunicado! Ok! Muito obrigado, muito obrigado! Eu prometo que eu serei um velhinho melhor! É só isso! É só isso! Muito bem, muito bem! Eu também vou! Eu também vou! Vou ficar com a partagem! Tá bom! Ei, ei, já cheguei! Apresentar armas! Muito bem! Isso aqui é um livro, não é verdade? Sim! Um momento aqui, querida, um momento! Segure aí! Explique-se por que você está com o livro, sua arma! Por que? É por que conduí! Ei! Eu estou falando aqui! Com licença aí! Com licença aí, por favor! Olha! A minha arma é um livro porque significa a educação! Porque quando a gente lê um livro, a gente aprende a ser uma pessoa melhor! Verdade! Valeu! Obrigado! O senhor quer dizer que a educação é a nossa arma, não é verdade? Para sair de algumas situações, não é verdade? E o senhor trouxe uma arma também! Qual é a sua arma? Nossa! Depois dessa fala eu me ferrei! Eu uso a sandália para bater no meu amigo, para quando ele se aproximar! Ei! Já que eu não tenho arma, eu uso sandália! Olha aí! O senhor está fazendo apologia na violência! Eu perigo isso! Quem é essa sandália? Aqui! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Soldado, faça uma consideração final, por favor! E o senhor, faça outra! Bom, gente! Olha! Encerrando já a nossa programação, quero dizer para vocês que são adolescentes, pré-adolescentes, pessoas bonitas, estão estudando, estão aprendendo para ser alguém na sociedade, alguém melhor, para dar orgulho para a família de vocês! O nosso teatro está levando a mensagem do bullying! Porque tem muita gente nesse exato momento que está chorando, tem muita gente que está triste nesse exato momento, tem muita gente que perdeu a vontade de viver, perdeu a sua autoestima! Por quê? Alguém machucou, alguém viriu, alguém maltratou, alguém excluiu! Verdade! Então qual o nosso objetivo? É que vocês e nós possamos meter gol! Gol, amado! Cada vez que você trata bem um amigo, vamos aprender a aceitar as pessoas com suas diferenças! Vamos amar a pessoa do jeito que ela é! Agora é minha vez! Porque você fala muito saudade, sei! As minhas palavras, as minhas palavras, porra não são muito bem de palavras! Então eu vou cantar! Tu vai gritar? É! Cante, fica à vontade meu colega! Não, você é meu black vocal! Não, eu te amo com tudo que você é! Eu nunca tive! Toda sorte! A malvada da morte! Toma, acorda de mim! Não brinca dela! Lá com Deus! Enfim! É que eles tão pequenos de nós dois! São coisas muito grandes pra esquecer! Eu não estou apaixonado por você! Não, eu te amo! Não, eu não, eu não, eu não! Não, eu não, eu não! Não, eu não, eu não! Não, eu não! Calma! Não, eu não! Eu não estou apaixonado pelo menos! Não, eu não estou apaixonado por mim! São coisas que não tem que passar para mim! Obrigado.